Bom dia, e hoje a nossa leitura é São Marcos capítulo 13, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Vem Espírito Santo nos conduzir neste momento. Profecia da destruição do templo Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que construções! Jesus replicou-lhe, Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando sentado no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, perguntaram-lhe a parte Pedro, Tiago, João e André, Dizem-nos, quando ouve suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso se vai realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes, Cuidai, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, E seduzirão a muitos. Quando ouvi-lhes falar de guerras e de rumores de guerra, Não tem mais, Porque é necessário que essas coisas aconteçam, Mas não será ainda o fim. Irão levantar-se nação contra nação, E reino contra reino, E haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isso será o princípio das dores. Cuidar de vós mesmos. Sereis arrastados diante dos tribunais, E açoitados nas sinagogas. E comparacereis diante dos governadores e reis por minha causa, Para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro, é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, Não premediteis no que é a vez de dizer, Mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, Porque não sois vós que falais, Mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, E o pai e o filho. E os filhos irão insurgir-se contra os pais, E lhes darão a morte. E sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Grande Tribulação Quando vi a desabominação da desolação no lugar onde não deve estar, O leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia, Fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, Não desça nem entre em casa, Para dela levar alguma coisa. E o que se achar no campo, Não volte a buscar o seu manto. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas e amamentando. Rogai para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá tribulações tais, Como não as houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, Nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, Ninguém se salvaria. Mas ele os abreviou em atenção aos eleitos que escolheu. E se então alguém vos disser, Eis aqui está o Cristo, Ou ele acolá, Não creiais, Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, Que farão sinais e portentos para seduzir, Se possível for, Até os escolhidos. Ficade sobre aviso, Eis que vos preveni de tudo. Volta do Filho do Homem Naqueles dias, Depois dessa tripulação, O sol se escurecerá, A lua não dará o seu resplendor, Cairão os astros do céu, E as forças que estão no céu serão abaladas. Então, Verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos, E reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, Desde a extremidade da terra, Até a extremidade do céu. O dia e a hora. Compreender por uma comparação tirada da figueira, Quando os seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, Sabês que está perto o verão. Assim também, Quando vi-lhes acontecerem essas coisas, Sabem que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, Mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, Ninguém o sabe, Nem os anjos do céu, Nem mesmo o Filho, Mas somente o Pai. Vigilância contínua. Ficar de sobreaviso, Vigiai, Porque não sabeis quando será o tempo. Será como o homem que partindo em viagem, Deixa a sua casa E delega a sua autoridade aos seus servos, Indicando o trabalho de cada um E manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, Visto que não sabeis Quando o Senhor da casa voltará, Se à tarde, Se à meia-noite, Se ao cantar do galo, Se pela manhã, Para que, Vindo de repente, Não vos encontre dormindo. O que vos digo, Digo a todos. Vigiai. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.